Olá, salve Jesus, salve Maria Santia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Olá pessoal, que bom mais o momento da gente estar aqui conversando, a gente estar aqui nos reunindo com vocês para fazer essa hora, esses 15 minutos tão importantes que vai nos fortalecer a semana toda, né? É o benção de Deus, né? É, chegamos no momento do nosso Evangelho no Lar. Então vamos para a nossa prece inicial. Vamos então concentrar o nosso coração em Deus, em Jesus, para que a gente possa, feliz, fortalecido, para que a gente possa, envolvendo todo o amor que esse mês nos coloca como ser, pensando nos nossos familiares, pensando nas nossas necessidades, que essa palavra possa nos conduzir a esta semana, fortalecendo, abrindo nossa intuição, nos deixando forte para que qualquer pedra que venha, a gente saiba como desviar. A gente sabe como nada, nada que as trevas possa colocar em nossa vida, em nosso caminho, a gente cair. Vamos agora, nessa energia já, com os nossos familiares, com as energias presentes, ouvir o que Jesus tem a nos dizer hoje, para que a gente tenha essa semana tão linda e tão abençoada. Então, nós chegamos no momento da nossa leitura. Essa leitura está em Mateus, no capítulo 6, versículo 7, e também em Lucas, capítulo 11, versículo de 34 a 36. A luz e as trevas são os olhos, a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em trevas, Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está querendo nos dizer nesse texto? Que tudo depende da forma como nós enxergamos. E tudo, uma parte bem interessante, que ele fala que, caso a luz que há em ti sejam trevas, essas trevas serão grandes. Por quê? Ele também deu o poder de sermos deuses e luzes, né? Nós temos aí a centelha divina dentro de nós. Então, o nosso poder, o nosso poder de vibração, ele é alimentado de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que temos em nós, nós conseguimos enxergar nos outros. Por isso que, se eu enxergo de uma maneira distorcida o outro, é porque eu estou vendo também no outro aquilo que eu tenho em mim, não é? E aí tem uma potencialidade muito grande, porque eu tenho aquela energia, né? E entra também, não é, Ricardo, a maneira de vermos as coisas e as questões do nosso dia a dia. A gente, inclusive, o que mais a gente ataca, às vezes, no que diz respeito a olhar o defeito do outro, é o que mais me faz mal, o que mais eu preciso corrigir. Eu costumo ter esse olhar, às vezes, até sem perceber o quanto a gente tem um olhar negativo para com o outro, mas sem olhar que a gente precisa melhorar primeiro a gente. É uma coisa boba. Olha, o seu cabelo não está legal hoje. Pode ser certeza que eu levantei e não fiquei contente com o meu cabelo. Então, isso de um simples exemplo, há tantas coisas que a vida vai nos colocar. Então, não deixe esse olhar de trevas dificultar o teu caminho. Não deixe esse olhar ser a sua conduta, ser o seu caminho de resolver as suas questões, no seu trabalho, nos seus familiares. Mas, as pequenas coisas que a gente não dá importância, né, Cláudia, faz com que a gente tome atitudes que depois demoram tanto tempo para resolver, né? Exatamente. E é um trecho tão pequeno, mas com tantas explanações possíveis. Nossa! Uma das explanações também é que a maneira como eu enxergo a minha própria vida, as questões que estão ali, fala também de nós sermos pessimistas e otimistas, né, diante das situações. Então, se os meus olhos forem bons, eles são como a lâmpada. É a maneira que eu enxergo, que clareia as situações, né? E Cristo é sábio, perfeito. Ele quer nos dizer que nem tudo é o que parece, né? Na maioria das vezes, né? É, e nem tudo é como nós enxergamos. Mas se nós mesmo, não sendo, nós tenhamos um olhar iluminado, aquilo lá também pode se transformar naquilo que não era, né? E repete aí o finalzinho da segunda parte. Olha aqui, gente, escutem agora com os olhinhos fechados aí, o que essa palavra está dizendo na sua vida agora? Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Exatamente isso. Então, pense, pessoal. Se eu tenho aquele olhar inicial para a minha vida, para os meus atos, para as minhas respostas, para como eu estou me vendo, imaginem, como diz a palavra agora, não é? Se eu deixar isso fortificar, fortalecer em mim, o que eu vou resolver? Às vezes tem uma dificuldade ali para ser resolvido urgente, mas o meu olhar está negativo. O meu pensamento está negativo. Às vezes a gente acaba dando muito mais peso para os problemas do que para a solução. E aí a gente se faz negativo, a gente se faz com esse olhar e deixa, infelizmente, essa energia das trevas nos atingir e fazer com que a gente não consiga ver que o resultado pode ter uma saída mais fácil do que a gente imagina. É, quando nós estamos envoltos em problemas, em energias, que requer de nós, muitas vezes, aí também entra um outro entendimento, é que se nossos olhos são lâmpadas do nosso corpo, nós vamos iluminando. A maneira como eu vivo, como eu encaro os meus desafios de vida, a maneira como eu olho o outro, também a maneira como eu me olho. E assim como Jesus vê em nós coisas boas que por vezes nem são sentidas por nós ou percebidas por nós, é que com um olhar carinhoso, com um olhar caridoso, observar todas as situações por todos os ângulos, nós vamos conseguir tirar daquelas situações os aprendizados tão necessários para todos nós, não é? A gente quer que as pessoas mudem, não é? A gente pede para que os nossos, de repente o seu filho, ou de repente o seu marido, a sua esposa, de repente a sua mãe, ou no próprio trabalho, a gente quer que as pessoas mudem suas ações. Olha, eu não aguento mais, você já não escutou isso, né? Eu não aguento mais tal situação. Mas será que você não precisa ter um olhar diferente dentro de você? Você mudando as atitudes da sua vida, da maneira que você vai conduzir, isso vai reverberar uma boa energia. Você vai mudar a vibração daquela situação, daquela conversa, da sua casa. E isso vai fazer com que o seu ato de mudar, que as pessoas reajam diferente ao que você está buscando. Então, como a Cláudia falou bem, trocar a energia, trocar o seu olhar, trocar a sua maneira de ver as coisas, ser lâmpada, ser lâmpada no seu olhar, vai fazer um que ilumine e acende quem está à sua volta. Você está fazendo isso? Então, é nessa energia, nessa mensagem que nós iniciamos a nossa semana, nós também vamos fazer as nossas vibrações finais, considerando que o momento que todos nós passamos a viver, olhando com olhos melhores a todas as situações, nós conseguimos enxergar e potencializar atributos e energias muito mais salutares. Então, envolvemos a todos. Pedimos aos nossos amigos espirituais que fluidifiquem as águas e que essas águas tenham fluidos, que façam com que tenhamos olhares melhores para nós e para o que está no nosso entorno. E que esses amigos possam levar as vibrações de cura, cura emocional, cura espiritual, cura física, todos os cantos e recantos. e faremos agora a nossa oração final e a ingestão das nossas águas fluidificadas. Pai de bondade, de luz, de energia, do que eu quero para a minha semana, o que eu preciso para a minha semana, eu peço que através da energia desses fluidos que estão sendo colocados na minha água, posso me fortalecer, posso me colocar em pé, posso me colocar diante das situações para eu conseguir resolvê-las com o verdadeiro amor, que é a bondade, com a verdadeira felicidade, isso que é o mais importante, eu sentir-me bem diante do que eu preciso, eu sentir-me forte, fortalecido, amado e amar. Que esse lenitivo colocado me dê todo o necessário para eu, não é nem enfrentar, mas para eu vibrar a bondade na minha semana. Amém. Amém. Fiquem todos na paz de Deus, uma excelente semana, salve Jesus, salve Maria Santíssima, gratidão. Uma semana abençoada para vocês, então use essa água a seu favor, não tome essa água, vá sentindo ela, cada gota, cada gole, cada bebida que você der nessa água, é isso aí, Cláudia, vai bebendo aí, e sente, sente o quão é bom a gente realmente acreditar, foi colocado. E agora você vai usar, você vai beber essa água, e essa água vai te fortalecer. Uma excelente semana, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Amém.